Tem Moda Festa Divina Vitória no programa agora, vestidos alta costura, modelos exclusivos. Se você prefere um curto, que tal este bem ajustadinho ao corpo, né, com um porcelê? E o interessante é que se tiver frio, você pode colocar uma pachimina. Olha como ficou ele ganho terra. Sabe que a transparência está no auge da moda. E este próximo modelo, ele traz a transparência na manga, mas todinha bordada. E ele tem um tule na saia e faz um caimento assim impecável. Um vestido assim pra você sonhar. É muito lindo. Amei o tom de azul também. E aqui no Divina Vitória você encontra os acessórios também. Uma clutch bem bonita pra combinar com o seu vestido. Bom, agora tem mais um tom de azul também. Um frente única. Mas olha, preste atenção no detalhe do bordado dele. E ele tem até o mesmo detalhe da parte de cima, no barrado, né? Ele tem um barrado também nude. Perfeito pra uma ocasião ultra especial. E ele tem um barrado também. E pra fechar com chave de ouro, mais um alta costura, um modelo exclusivo de Divina Vitória. É um vermelho. Inicialmente, ele é um longo. Um longo maravilhoso. Mas depois você pode transformá-lo num vestido curto. Um abraço. 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 Perfeito, né? A Divina Vitória trabalha com modelos exclusivos, modelos alta costura e é especializada em moda festa. Dá uma passadinha aqui, você que é mãe de noivo, você que é formanda, madrinha ou debutante. Tem muitas opções pra você escolher. Aqui na Avenida Itália, esquina com a regente Feijó, vestidos alta costura, modelos exclusivos, Divina Vitória. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.